Abertura 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 Rologna Abertura 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 Efe birar Abertura Abertura Nossa, Marcelo! É, Marcelo! Ô, Darcy, se você quer ganhar, você tira Marcelo! Soitada de Marcelo! Meu Deus do céu, bicho! 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 Vamos fazer a vaquinha pra comprar a bola! Os caras só pecam, bicho! Boa! 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 Acharam a mina, hein, Marcelo? Acharam a mina, hein, Marcelo? Acharam a mina, 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 Marcelo?